Mano moçada, é nesta sexta-feira, dia 7 de abril, no Parador Pub, grande show com Marcelo Caminha, um dos maiores instrumentistas da atualidade. Um baita show para Tapes de região, pega tua família e vem pro Parador, é sexta, dia 7 de abril, às 22h, no Parador Pub. A Brigada Militar localizou em Tapes, na manhã desta sexta-feira, 7 de abril, um veículo Gol, furtado na noite de quinta-feira no posto Sim, na BR-116, em Camacuã. O veículo estava abandonado na rua Havana, no loteamento Tejada, no Balneário Rebelo. Os policiais foram acionados por pessoas da vizinhança que desconfiaram do veículo. O veículo foi recolhido e a ocorrência será registrada na Delegacia de Polícia Civil que irá investigar o caso.